O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta segunda-feira, 27 de setembro, nós estamos recebendo com muito prazer, aqui nos estúdios da Boc News TV, o ex-deputado federal, advogado, criminalista, professor de direito, Vicente Cassione. Bom dia deputado, prazer em recebê-lo. Bom dia Chico, o prazer é meu, você sabe disso. E faz um bom tempo que eu estive aqui a última vez, foi muito agradável. A você, o Janube, o De Maria. Sim, e continuam aqui. Então, e foi uma manhã muito agradável, aquela, e eu volto portanto com prazer, com prazer. Muito bem, muito obrigado deputado Vicente Cassione. Eu queria chamar agora o colega jornalista, Fernando de Maria, não está ainda, a conexão não está pronta ainda? Deu uma caidinha? O Fernando iria nos trazer as principais notícias do dia de hoje, dia 27 de setembro. Deixa eu só antecipar aqui um pouquinho, deputado Vicente Cassione, que é o Dia Mundial do Turismo, o Dia de Cosme e Damião e o Dia Nacional do Idoso. Hoje, 27 de setembro. E temos aqui as principais notícias do dia de hoje, que eu vou substituir o Fernando, já que a conexão não foi estabelecida ainda. Manchete que diz o seguinte, deputado. Ao completar um ano de gestão, Luiz Fux ressalta defesa intransigente da democracia pelo STF. Sem força, nome de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, enfrenta cada vez mais resistência no Senado da República. Um outro tema importante, até vou querer saber a opinião do deputado Vicente Cassione. Com rejeição alta, Bolsonaro aposta em viagens e obras para marcar mil dias de governo. Negros têm mais risco de morrer de corrivid, mesmo no topo da pirâmide social, diz Estudo. E uma última notícia que nos aborrece a todos, com certeza também o deputado Cassione Santos, perde por 3 a 0 do Juventude e se aproxima da zona de rebaixamento. Que tristeza, hein? Esse se aproxima é a mesma coisa que você vê um sujeito caindo no abismo e ele está no meio da queda. Ele já saiu da beirada do abismo, mas ainda não bateu no fundo. Bateu no fundo, até chegar. Mas ele está no meio dessa queda. Que horror. É uma imagem... Pode ser rebaixada. Difícil. É uma pena. É uma pena. Bom, já restabelecemos o contato com o Fernando de Maria. Fernando, eu me antecipei aqui e já li as notícias, as principais manchetes e a data de hoje. Eu queria que você nos trouxesse as informações sobre as estradas e as balsas agora, Fernando. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também ao deputado Cassione. As manchetes aí. Já foram... Já foram... Já foram... Exatamente. Operação 5x5 nesse momento no sistema cheio de migrantes. Na chegada a São Paulo, paralisação e obras, obviamente, ali no quilômetro 20, especialmente na descida do litoral e na chegada a São Paulo, são 3 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 13 e 10. A interligação está fechada nesse momento, no sentido a São Paulo também, em razão da alegrina. Sobre balsas, nesse momento, são 7 embarcações operando, com 15 minutos de espera em ambos os sentidos. É um dia até relativamente tranquilo. 3 embarcações fazem entre Santos e Vicente Carvalho, com 12 minutos de espera. Esses são... É a situação do momento, tanto nas estradas, como também nas balsas, Chico. Muito bem. É quase que um milagre hoje a situação nas balsas, né? Porque normalmente tem tempo de espera é 1 hora, 80 minutos, deputado. Agora, 15 minutos até que é uma situação ainda bem. É, na pensação, o Fernando deu a informação sobre as obras lá no começo da imigrante. Ele desce e no fim de quem chega. E, na realidade, eu tenho a impressão que essas obras que estão sendo feitas ali, começaram logo após a proclamação da independência, às margens do Ipiranga. Porque ali pouca gente sabe que aquelas obras estão sendo feitas às margens do Riacho Ipiranga. Então, em 1822, começou a operação com certa margem de Rio. Está durando até hoje. Porque eu nunca vi demorar tanto tempo para fazer aquele serviço que está sendo feito ali. Deputado, eu queria iniciar a nossa conversa, a nossa entrevista, falando, evidentemente, do Brasil. No Brasil, vivemos uma crise, deputado, sem precedentes na história do Brasil. A par da trágica crise sanitária, que já nos levou 600 mil vidas, praticamente. Nós temos também uma seríssima crise política e uma gravíssima crise institucional. Eu gostaria da sua avaliação. O senhor, como deputado, durante dois mandatos esteve no Congresso Nacional, ocupou postos importantes no Congresso Nacional. Enfim, é um analista da vida política brasileira já há muito tempo, como jornalista, como escritor, enfim. Eu gostaria da sua avaliação sobre esse momento que o Brasil vive. Qual é a alternativa, na sua avaliação, deputado, para o Brasil? A saída é política? Se eu for responder do jeito que todo mundo tem respondido, é lugar comum, eu vou dizer o que todo mundo diz. A saída para o Brasil é o aeroporto mais próximo, o aeroporto mais forte, mais próximo, para você ir para onde quiser. Que qualquer lugar hoje, para onde você vá, você vai estar em melhores condições, pelo menos éticas, morais, em termos de idoneidade, de probidade, de honestidade moral e intelectual. Você vai estar melhor em qualquer lugar do mundo, porque você disse que eu tenho uma certa experiência de ter passado pela esfera, vamos chamar assim, do poder. Eu digo que, desde que eu nasci, eu vou quase para 80 anos, eu não me recordo, e eu, para ter uma ideia, tenho memória, pelo menos de vida adulta, antes de 64, eu já estava adulto. Então, eu vejo o Brasil, praticamente, desde o Getúlio. A primeira crise que eu vi foi em 54, com o suicídio do Getúlio. Mas depois, como professor de história e estudioso, eu fui verificar que a história da República, do Brasil, é uma história de crises, uma história de desgovernos, uma história de tentativas, de golpes, história de golpes dados. e isto mostra, com exceção de uma vez ou outra, que tivemos um pouquinho de aparência de democracia, de que a democracia no Brasil é algo que está apenas na boca dos políticos e da maioria dos jornalistas. A crise que eu vejo hoje no Brasil é uma crise moral. Eu sempre disse que a crise que nós vivemos, não é de hoje, no Brasil, é uma crise de mentalidade, primeiro. As pessoas pensam mal, desaprenderam de pensar na sua grande maioria. Não pensam com a sua própria cabeça, não se dedicam ao exercício do pensamento, portanto, são pessoas que estão absolutamente alheias à sua própria realidade. Isso é regra. Isso vai, o desvio vai desde a televisão até outros entretenimentos que estão à disposição daqueles que têm possibilidade ainda de ter o chamado entretenimento, que eu acho que é exatamente o contrário. É uma forma de destruição intelectual. as pessoas não têm hoje, volto a repetir, a capacidade de pensar. Todo mundo foi para as academias. Quando eu digo todo mundo e generalizo, sempre deixo a ressalva de que há as exceções. Mas hoje todo mundo fortalece os músculos. Eu até dou razão. Para quem tem problema de coluna como eu, fortalecer os músculos é uma necessidade de vida. De vida, claro. Agora, o que a gente vê no Brasil é isto. Uma despreocupação com as coisas sérias, um alheamento total, começa por aí. Então, crise de mentalidade. O segundo, eu nunca vi na história do Brasil uma mediocridade generalizada nas instituições de uma maneira geral como nós temos atualmente. É uma mediocridade, é uma mesquinharia, é uma pobreza moral e intelectual. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Olha, eu estive lá dentro. É indigência. Indigência. A absoluta indigência mental. Indigência. Então, este é o outro aspecto que a gente vê. Quando você vê uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, presidida por um Omar Aziz, que é um gangster, gangster, o relator é mais do que um gangster, ele é, com mestrado e doutorado, o gangster que o Omar Aziz está conseguindo ser quase que de forma, a gente diz, quando o sujeito não estuda, mas aprende por conta própria, autodidata. Então, os autodidatas da Câmara e do Senado são terríveis. Aquele Randolfe Rodrigues completa o trio de tal maneira que quando um país tem num Senado da República que já teve um Rui Barbosa para não dizer mais nada, que já teve um Afonso Arinos, que não precisa falar, aí você pensa, bem, e o que é que a gente pode fazer para excluir essas pessoas da vida pública? Nada. Eles tomaram conta, eles tomaram de assalto o poder. Aí você vai para aquele que seria o poder que controlaria isto, que faria as leis serem cumpridas, que protegeria a Constituição contra as violências e os estupros que ela recebe. E aí você pega onze ministros do Supremo Tribunal Federal que são absolutamente, eu diria, canalhas. A palavra que eu uso é esta. Porque eu desculpo mais um sujeito que saiu ou não se sabe de onde e pelo voto popular chegou a ser eleito do que aquele que tendo estudado que tendo estudado o direito porque de todas as ciências que a gente estuda o direito talvez seja claro, medicina também que cuida da vida e da saúde mas o direito cuida da vida e da saúde da nação do Estado da sociedade nas suas relações que teriam que ser harmônicas e aí você pega esses onze ministros e eles são os que pisam rasgam a Constituição quando deveriam defendê-la quando deveriam defendê-la são os guardiões da Constituição e aí você leu aí uma das manchetes o Luiz Fux que ele completou um ano como presidente exatamente e ressaltando a defesa intransigente da democracia pelo Supremo pois então você não teve primeiro democracia para ser defendida porque para ser defendida você tem que ter a democracia você só pode defender a democracia se ela existe se ela já morreu você não vai defender o que está morto então a democracia no Brasil eu poderia aqui ficar falando uma hora não preciso nem recorrer ao Norberto Bóbio que como ninguém descreve o que é a ausência da democracia sob aparência de que ela existe eu falo como Vicente Cassione um medíocre provinciano a democracia não existe no Brasil não há a democracia seria antes de tudo o que? o o apanajo da democracia a liberdade mas uma liberdade sadia não uma libertinagem em que alguns são livres e outros são escravos das regras vigentes tácitas ou não então nós não temos democracia porque nós não temos liberdade a liberdade não é isso que a gente pensa eu tenho liberdade de ir ao banheiro todos os dias que é o que está acontecendo e o produto que a gente faz no banheiro na verdade é o que é a democracia do Brasil queria chamar agora o Fernando de Maria Fernando para participar Fernando por favor tá me ouvindo? sim claro Chico pelas palavras aí do Dr. Cassione mediocridade generalizada mesquinharia pobreza moral e intelectual essas palavras fortes gostaria de saber como ele deslumbra aí os próximos anos e uma eleição que tudo indica polarizada para o próximo ano então essa situação vai piorar ainda mais Dr. Cassione meu querido Fernando eu não vejo polarização polarização é quando você tem um equilíbrio entre lados opostos e portanto polarização seria a existência de dois polos se tem o polo norte e o polo sul isso é uma polarização o que nós temos hoje independentemente do juízo que se faça em relação ao presidente da república Jair Bolsonaro o que nós temos hoje é uma curra curra política portanto não é uma polarização hoje juntaram-se todos os opostos todos os antagônicos todos aqueles que se mordiam estão todos juntos com um único propósito destruir o mandato ou pelo menos não permitir que este mandato se renove de um presidente da república então por pior que possa ser o presidente quando eu vejo um homem que eu não digo tosco um blefe que eu conheci bem de perto e um dia eu ainda vou dar os meus depoimentos um tosco como o senhor Fernando Henrique Cardoso e veja que eu não estou começando pelo Lula que é uma pessoa que provadamente cometeu crimes junto com uma parte do seu partido da sua grey eu estou começando pelo Fernando Henrique porque o Fernando Henrique fez pior do que o Lula e pouca gente sabe quem inaugurou o Mensalão de verdade foi o Fernando Henrique Cardoso ele e o grupo dele eu vou dar o nome Pércio Arida Candir os dois Mendonça de Barros ou aquele que está em Portugal tem fazendas Aras etc que era filho de um escritor de um homem intelectual que era o ghostwriter do Roberto Marinho Lara Rezende este grupo montou o primeiro assalto organizado bem feito ao estilo de Bonnie and Clyde Clyde assaltaram mas com jeito com carisma assaltaram com charme já o PT já não tinha esse charme e assaltou a sua moda então o que eu vejo hoje é uma curra institucional contra e partidária porque os partidos eu dizia desde o começo o Chico lembra no começo das minhas manifestações políticas perguntou um dia o Chico para mim o senhor parece que não é muito adepto dos partidos políticos eu digo não sou porque não existem partidos políticos não sei se você lembra eu dizia isso todos são absolutamente iguais e não tem diferença nenhuma então o que eu vejo hoje é uma curra não é polarização é todos todos querem derrubar o atual presidente da república que teve contra ele além da sabotagem geral portanto não dá para saber nem direito o quanto ele é ruim ou é bom porque quando você tem uma sabotagem geral e uma pandemia desabando em cima de você você já não tem condição de desempenhar-se porque a mesma coisa que o Lewis Hamilton que é ótimo piloto correndo com a Mercedes ou o Verstappen correndo com a Red Bull e o Senna que corria com a Toleman e ganhou Monte Carlo correndo com a Toleman diante de todos os grandes pilotos você só pode saber se o sujeito é bom quando o cavalo é bravo ele monta e não cai do cavalo eu não posso dizer se o o Bolsonaro é ou não é tão ruim como esta curra diz que ele é eu fui deputado com ele durante dois mandatos ele é meio incivilizado ele é um radical ele é uma pessoa que não não se pode dizer que é sociável está até aprendendo um pouco agora porque de tanto levar pancada o sujeito começa a apanhar tanto que melhora mas o problema não é você ter competência o problema é você não poder mostrar a sua incompetência legitimamente o impeachment discute-se muito hoje o impeachment até com base no relatório que será divulgado em breve da CPI do Covid o senhor acredita no impeachment? eu não acredito no impeachment porque não há necessidade dele eles eles têm plano B que é o impeachment o plano A não é o impeachment o melhor para o Lula é o Bolsonaro candidato claro claro e vice-versa desde que eles consigam levar a termo estão levando a destruição da popularidade do Bolsonaro porque se você pegar o Bolsonaro e pegar um sujeito que seja crítico mas honesto crítico honesto você vai dizer assim qual é a grande vamos dizer a grande falha onde é que está o pior aspecto do Bolsonaro se nós compararmos o Bolsonaro com outros presidentes da república que nós tivemos o jeito tem que dizer bom ele é profundamente desonesto ninguém disse isso não pode dizer então dizem que os filhos são se os filhos são o problema é pegar o filho dele e botar na cadeia isto é o estado de direito o filho do presidente podia ser o filho do Napoleão Bonaparte uma coisa é o presidente qual foi a grande corrupção que você viu até hoje no Brasil aparentemente se tivesse esta curra já estaria hoje colocando as vísceras dessa corrupção de fora então tem um primeiro ponto positivo ele pessoalmente sempre foi muito coerente e tem as ideias dele ainda que você descolhe de muitas coisas que ele diz mas ele ele é limpo ele é limpo e ele tem uma vantagem ele não tem curriola em volta partidária para fazer ele ser desonesto sem mesmo ser porque você você pôde ter presidente Juscelino por exemplo Juscelino foi um homem honesto mas o que roubaram no governo de Juscelino não foi brincadeira você vai dizer mas isso faz diferença faz diferença porque quando você tem um presidente da república que não não é adepto da corrupção não permite a corrupção e você tem a ressonância magnética disso verificando que Caixa Econômica Banco do Brasil Petrobras Correios davam um prejuízo incrível e esse dinheiro não era para o Brasil esse dinheiro era para os que se ocupletavam que a gente sabe que foram bilhões e bilhões quando você vê essas estatais dando lucro você diz assim alguma coisa aconteceu o atestado de antecedentes do Bolsonaro a roubalheira acabou acabou então o atestado de antecedentes dele não é pelo que ele faz é pelo que os outros fizeram e é isso que eu digo que as pessoas não param para pensar eu não votei no Bolsonaro no primeiro turno não votei e vou abrir o jogo eu votei no Ciro Gomes porque o Ciro Gomes no papel é o homem mais preparado que existe mas o problema é que no papel mas no atestado de sanidade é o outro papel que atrapalha a vida dele deputado eu peço a sua licença nós estamos fazendo um rápido intervalo voltaremos em seguida conversando com o deputado federal Vicente Cassione voltamos lá o maior e mais completo hospital da região a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população desde 2016 o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano que investiu em tecnologia inovação e humanização dos serviços tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo Santa Casa de Santos cada dia mais completa A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27 Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços Além da guarda de embarcações o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos Faça uma visita programada O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras Pia 27 um novo conceito em Marina Ah, felicidade dá pra ver por aí em um olhar um sorriso até mesmo em um gesto a gente enxerga felicidade em toda parte basta querer por isso é importante cuidar do seu olhar assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor a raposa oftalmologia a gente entende de olhar a esperança a esperança move a vida vive no verbo esperançar e significa oportunidade esperançar é agir buscar possibilitar é saber que hoje pode ser diferente amanhã cada um de nós pode levar esperança a quem precisa a uma pessoa conhecida ou desconhecida e podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida vamos juntos esperançar? a esperança move a vida vive no verbo esperançar e significa oportunidade esperançar é agir buscar possibilitar é saber que hoje pode ser diferente amanhã cada um de nós pode levar esperança a quem precisa a uma pessoa conhecida ou desconhecida e podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida vamos juntos esperançar? voltamos a apresentar notícias desta segunda-feira 27 de setembro e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV o ex-deputado federal professor de direito advogado criminalista Vicente Castione e agora nós vamos chamar um colega jornalista Celso Vernizi que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje seja bem-vindo Celso E agora Celso Vernizi O Homem do Tempo Olá amiga Olá amigo Tempo ainda variável Sol em vários momentos mas de vez em quando vem algumas nuvens e áreas de instabilidade estão se formando Aquele canal de umidade que vem lá da Amazônia em direção ao sudeste também colabora com as temperaturas mais elevadas de até 36 a 38 graus em algumas cidades do interior para a formação de nuvens de chuva durante a tarde principalmente Para o litoral é nebulosidade variável tem períodos que fica aquele céu claro bonito tem outros que vem algumas nuvens e com a elevação da temperatura hoje esquenta mais 28 graus a máxima do litoral vamos ter nuvens aí ameaçadoras em alguns pontos do litoral paulista Temperaturas sobem na quarta-feira começa a mudar não tem nada lá embaixo não vê nada por enquanto você que está olhando o mapa aí do CPTEC mas vem uma frente fria que vai se formar e nas áreas de instabilidade vai agravar a situação de chuva ainda essa semana bom porque está a situação de chuva principalmente o interior do estado de São Paulo o homem do tempo o ministro Celso Verniz o Cassione dizia aqui lembrando do saudoso Narciso Verniz pai do Celso a mesma voz que eu conheci pessoalmente era um homem extraordinário em todos os sentidos e o filho tem a mesma voz o mesmo timbre a mesma entonação e faz o tempo ruim parecer até que é melhor e realmente sempre muito preciso assim como era o pai nas suas previsões Fernando de Maria gostaríamos de ouvi-lo você gostaria de saber o deputado a experiência que ele tem que muito se falava e agora parece que vai sair o projeto de desestatização do Porto de Santos gostaria de saber a opinião dele se sai dessa vez deputado só acha que sai dessa vez esse projeto de desestatização ou privatização do Porto de Santos se depender do ministro Tarcísio cuja competência ninguém conseguiu por enquanto desmentir tanto que não falam dele porque é melhor não falar deixa ele em silêncio o nome dele em silêncio porque ninguém pode valorizar o que é bom na atual realidade brasileira se depender sai eu sei que dependendo dele sai mas eu não sei se ele sai ou se ele fica a gente não sabe o Brasil de hoje está sendo preparado para ser o desmonte do que existe hoje não há dúvida nenhuma a preparação é feita para voltar todo o esquema partidário político da roubalheira quando a gente diz roubalheira não é só roubalheira no sentido do código penal você tem o uso indevido do dinheiro público que é o nosso que a gente está acostumado a dar para eles de graça é o uso indevido do dinheiro público essas verbas esses bilhões para fundo partidário para não sei o que isso é uma vergonha entendeu então é lícito não é lícito está na lei é lícito o dinheiro vai e não vai para quem tem que ir porque se ainda você tivesse uma distribuição equânime uma distribuição desse dinheiro para pessoas que de uma forma seletiva fossem escolhidas para o exercício do poder mas não é o que você vê claro que não é a gente sabe que não é então eu acho que o Tarcísio foi o melhor ministro depois do André Asa e não adianta quererem negar isso o André Asa foi o que fez no Ministério dos Transportes o que ninguém fez até aquele tempo com exceção do tempo do Juscelino que se fez Brasília mas aí o transporte era no outro sentido que era levar cimento pedra areia para Brasília e dava para levar até a lua o que se gastou para levar para Brasília mas o fato é que o André Asa morreu pobre houve uma cotização para se gastar os funerais então isto é o que eu estou dizendo o que eles querem que volte volte esta roubalheira isso é apropriação indevida do dinheiro público então a estatização do Porto é objetivo dele do Tarcísio e a única vantagem que o Bolsonaro tem que ninguém pode questionar é que dizem que ele não ouve ninguém ele ouve o Tarcísio ele ouve o Paulo Guedes se o Paulo Guedes está certo ou não o Paulo Guedes pelo menos convence porque há um grande problema você às vezes vai na verve vai na retórica de uma pessoa que sabe explicar muito bem o inexplicável e você acaba dizendo bom eu estou indo bem porque esse cara sabe tudo e eu estou seguindo o caminho dele a mesma coisa o Tarcísio na competência dele ele convence qualquer um não há hoje quem aponte um dedo contra o Tarcísio aliás a propósito deputado o ministro Tarcísio é até cotado pelo menos na especulação política como possível candidato ao governo do estado de São Paulo com apoio do presidente Bolsonaro aliás o cenário em São Paulo parece dos mais equilibrados dos mais acirrados inclusive nós temos aí candidaturas praticamente colocadas já do ex-governador Geraldo Alckmin do ex-governador Márcio França do Guilherme Boulos do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad do vice-governador Rodrigo Garcia e também Tarcísio de Freitas ministro da infraestrutura como é que o senhor vê esse cenário em São Paulo esse cenário em São Paulo me parece que é mais interessante a eleição em São Paulo do que a eleição presidencial de certa forma você tem toda a razão porque embora o presidente da república seja o chefe entre aspas ele não é chefe de nada porque a constituição brasileira é feita para o primeiro ministro mandar e quando você tem um regime presidencialista apenas um sistema parlamentarista impossível impossível você tem vai desde a extorsão até a chantagem até a cantada o centrão hoje não precisa extorquir nem fazer chantagem ele dá cantada já chegamos ao centrão porque se você for ver o que aconteceu com o Collor esqueçam o Collor o Collor eu diria pintado na parede eu trabalhei a convite do Bernardo Cabral na presidência do CONTRAN diretor-geral do DENATRAN e superintendência da polícia rodoviária federal o tempo em que eu estive lá eu tenho os bilhetes guardados até hoje o Collor como o Jânio mandava bilhetes todo mundo querendo me derrubar a começar pelo Congresso Nacional porque eu estava moralizando o trânsito no Brasil porque o Cabral disse eu preciso de você porque a maior corrupção do Ministério da Justiça está no setor de trânsito e eu vi que era verdade pois bem com esta atuação minha acabei sendo colocado na rua ouvindo do do Roberto Tuma que passou a tomar conta do Ministério da Justiça o seguinte a corda arrebenta na mão do mais fraco o senhor é um símbolo do governo na luta contra a corrupção mas a corda arrebenta na mão do mais fraco eu respondi para o Tuma a corda arrebenta na mão do mais forte que sou eu mais fraco é o seu governo e é o senhor que não consegue segurar uma M de um presidentinho de Contran falei isso para ele no gabinete dele então fui derrubado evidentemente pelo esquema que a gente sabe pelo sistema porque e estamos falando do Collor quais foram os grandes os cinco inimigos do Collor que o derrubaram e bastava um deles para derrubar o Collor e ele começou a fazer o mesmo caminho foi buscar o PFL trouxe o PFL para ajudá-lo isto é ele pegou um paralelepípedo para flutuar em vez de pegar boia pegou um paralelepípedo e foi para o fundo ele cometeu aquele erro que a Zélia cometeu o confisco tudo mas ele era até aquele momento um homem limpo tanto que ele foi absolvido por todos os crimes de que foi acusado em todos os crimes e ainda por cima não só isso ele foi derrubado por causa do Fiat Elba veja só pois bem o Collor mandava bilhetes e dizia assim continue tem carta branca professor continue a sua cruzada continue o seu trabalho quixotesco eu tenho os bilhetes com a letrinha dele em caneta bique vermelha pois bem por que eu falei no Collor porque os inimigos dele eram Rede Globo de televisão Folha de São Paulo Fiesp Anfávia e está me fugindo na terceira Anfávia Rede Globo Folha de São Paulo Fiesp tem mais uma que está aí é o Quinteto que ia fazer o manifesto agora contra o Bolsonaro Anfávia fez a Fiesp recuou na hora a Gama estava feito o manifesto a Folha não é nem preciso dizer o que está fazendo a Globo não é nem preciso dizer o que está fazendo e era a Globo que colocou lá no governo o Collor foi ela que pôs e ela tirou então isso é o Brasil então a pergunta do 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 Fernando é esta e a sua o 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 ele já fez, de estar do lado de cá e do lado de lá, do lado de cá, dizendo o que disse, dizendo o que não disse, é uma coisa vergonhosa. O jeito não tem o menor caráter. E eu não tenho mais idade para segurar a língua. Quero deixar claro que a opinião do participante nesse programa é exclusivamente minha e de minha responsabilidade. O Márcio é um grande articulador. Ele pode até voltar sendo vice. Parece que tudo se encaminha para isso. E para isso. Porque o Márcio é um dos maiores articuladores políticos que eu conheci. Ele sabe ir no lugar certo, pegar o espaço certo. Se o teatro estiver totalmente lotado, ele entra e consegue lugar na primeira fila. Consegue lugar. Na primeira fila. Na fila do Gargarejo. O Márcio sempre foi assim. No tempo de faculdade. Ele já era professor, ele era aluno na faculdade. E lá ele no centro acadêmico. As eleições para o diretor acadêmico Alexandre Guilherme. E ele já dava nó e o pingo dava. O bônus eu considero um sujeito que... Prefiro não dizer. Quer dizer, na minha opinião é um homem sem caráter. E eu hoje não abro mão de que as pessoas tenham caráter. Que está fazendo tanta falta, há muito tempo, a falta de caráter. O Haddad é, aí sim, a tal polarização funcionando. Não tem jeito. Tem que entrar alguém no PT e não tem outro a não ser ele. Porque quem seria? Eu não considero o Haddad um desonesto. Não considero. Ele foi ministro da educação do Lula. Eu, na altura, era vice-líder do governo Lula. Do governo. Não do Lula nem do PT. E apanhei muito e perdi uma eleição porque fui coerente de querer ajudar o meu país. E isso me dá autoridade moral para falar de todos eles quando eu vejo que todos eles pisaram na bola. Eu, quando precisou, eu abri mão da minha condição eleitoral porque o Lula me pediu ajuda. Então você pega todo mundo, o Tarcísio, juntando todos eles, nenhum deles sozinho chegaria ao Tarcísio. Mas eu diria todos eles juntos, não chegariam ao Tarcísio. Porque o Tarcísio é um homem de bem, um homem preparado, um homem inteligente, voluntarioso, idealista e trabalhador. Realizador. Realizador. Deputado, eu peço a sua licença. Nós vamos para mais um rápido intervalo e depois nós vamos saber com o deputado Cassiano se há espaço, se é viável, uma terceira via na eleição presidencial. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal Enfoque. Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda, com folga, às quartas-feiras. Pia 27. Um novo conceito em Marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim, você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. A raposa oftalmologia. A gente entende de olhar. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa. A uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Jornal em Foque, manhã de notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias. E vamos agora para o último bloco. Entrevistando hoje o ex-deputado federal Vicente Cassione, professor de direito, advogado criminalista. E falando sobre política também. Bem, eu queria começar este bloco perguntando ao senhor o seguinte. Temos duas candidaturas colocadas. A presidência da República, a campanha foi antecipada, de certa forma. Embora estejamos ainda há um ano da eleição. Temos a candidatura a Bolsonaro, do presidente da República, candidato à reeleição. E provavelmente a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo PT. Discuta-se muito no Brasil hoje a terceira via. Eu queria saber do senhor se há espaço para uma terceira via. Lembrando apenas que o Aldo Rebelo, seu colega de Câmara dos Deputados. Grande homem público. Esteve aqui no programa, assim, ao vivo, como o senhor está aqui hoje. E ele é candidato à presidência da República, embora sem partido. Você deve estar analisando aí o cenário. Não é muito fácil, a tarefa foi difícil para ele. Mas ele brincou, disse assim, olha, a terceira via está tão congestionada, não tem nem mais onde estacionar agora. Ele tem que ir pelo acostamento. O acostamento, exato. Porque hoje em dia, você tem terceira via, você tem acostamento, você tem estradas vicinais. É verdade. Tem algumas estradinhas de terra que são atalhos. Porque é uma loucura, é uma falta de seriedade. O Aldo não. O Aldo é um homem sério. O Aldo, eu sou testemunha, ele foi líder do governo, eu era vice-líder. Trabalhei com ele quatro anos. O Aldo é irrepreensível. Um homem de uma cultura extraordinária. Um homem de uma seriedade moral. Ele é respeitado por todo mundo. E é por isso que ele não aparece. Ele nunca apareceu com espalha-fato. E coerente nas ideias dele. Porque a falta de coerência é prostituição. É promiscuidade. Que é o que existe no Brasil. Então, eu acho que o quadro está indefinido. Há espaço para a terceira via? Eu acho que se a terceira via fosse capaz, ela, terceira via, de encontrar quem a trilhasse, e não o contrário. Alguém quer encontrar o caminho da terceira via, talvez se você tivesse no Brasil um homem que pudesse, aparecendo na terceira via, ser alguém digno de ocupá-la, Ele passaria, como fez aquela ultrapassagem no Sena, em cima do Proste, memorável. O problema é encontrar no Brasil, disponível, alguém que possa ocupar essa terceira via. Por quê? Eu não acredito nas pesquisas. A começar pelo Ibope, que deixou de ser Ibope, depois de errar tudo, errar entre aspas, que é aquela cavalária, eu conheço muito bem, muito bem, desde a minha eleição em 92 para prefeito, que me colocou em último lugar nas pesquisas, e eu tive mais votos do que o Beto Mansur, do que o Coyou, do que o grande e saudoso homem público desta cidade, a quem a cidade deve tanto, e eu acho que não tem nem rua com o nome dele, Oswaldo Justo. Eu tive três, três na minha frente. Eu estava em último, em quinto, na véspera da eleição, pelo Ibope, e fui para o segundo turno com o Davi Capistrano. Ficou mais votos dos três somados. Quase ganhei a eleição. Quase ganhei a eleição. Aliás, ganhei a eleição, porque o Lula depois me confessou, exatamente dizendo na minha frente, na frente do Aldo Rebelo, ele disse, aquela você ganhou, mas não levou. Eu falei, por quê? Porque nós não deixamos. Me disse isso. Estou dizendo o nome dele, o Aldo é minha testemunha. Desfaçatez, né? O Lula falou na minha cara isso, quando me convidou para ser vice-líder do governo. Argumentando que eu não podia recusar, porque era recusar ajudar o Brasil. Ele falou, eu estou pedindo não que sirva ao PT nem a mim, mas ao seu país, país dos seus filhos e dos seus netos. Me levou no bico e eu fui. Mas no primeiro mandato não houve escândalo nenhum, tanto que ele foi reeleito facilmente. Então eu acho que a terceira via teria que ter um terceiro viável, alguém viável. E se você procurar, você não acha hoje. Acho que as pesquisas estão mentindo, porque se o Lula estivesse tão na frente, no dia 7 de setembro ele lotaria o Anhangabaú com o dobro de gente que tinha na Paulista. O Lula não é burro, o Lula não deixaria de mostrar ao Brasil de um dia, num dia 7 de setembro, a vantagem que ele teria. É claro que se a pesquisa continuar mostrando que ele não está em primeiro, ele vai dar um jeito de nem disputar a eleição. Estou dizendo isso aqui, pode gravar o que eu estou dizendo. Acho que o Bolsonaro é uma incógnita o que pode acontecer. O golpista que disseram que ele era, ele já mostrou que não é, porque ele já teve toda a chance. Eu naquele dia, 7 de setembro, em Brasília, com aquela multidão, que nem na Micareta, em Brasília, tem gente com os trios elétricos levando os maiores artistas do Brasil. Eu nunca vi tanta gente. Eu naquele dia, sendo o Bolsonaro, levando as pancadas que ele levou, eu diria, escuta, vamos fazer só uma coisa aqui agora. Não vou dar golpe. Mas eu quero ter o prazer de quebrar os vidros de um prédio feito pelo Niemeyer. Atravessemos a rua e vamos ali quebrar os vidros todos do Supremo. Está vazio? É o trabalho de repor os vidros. Porque nós não estamos falando do Supremo, mas a pior coisa que hoje há no Brasil, a coisa mais indecente, que falar que o Congresso Nacional é composto de uma grande parte de gente que não presta, a gente sabe. Afinal, são 600 congressistas. 600. Ali você tem que pegar pelo menos dois terços, que são o lixo da política universal. Agora, tem gente boa, tem gente honesta, tem gente limpa. Eu vi isso, vi gente limpa lá dentro. Mas o problema é que se você hoje pega esses congressistas que estão lá, fazem qualquer negócio e vão fazer sempre qualquer negócio, porque não está mudando. O povo continua votando torto. O povo continua votando torto. O povo... Cada vez pior, né? Cada vez pior. E tem que ser assim. Você tem 56% dos brasileiros não sabem ler nem escrever. Como é que você pode querer? Agora, o Supremo não. O Supremo são homens que dizem que escreveram livros sobre direito constitucional, que são constitucionalistas, são homens que eram considerados brilhantes professores. E aí, o que estão fazendo? Há controvérsias, hein, deputado? Há muita controvérsia em relação a esse currículo dos 11. Para mim, não há controvérsia nenhuma. 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 Se você pegar o seu faquinho... Eu digo pelo fato de que muitos não têm todo esse preparo, não. Mas é evidente que não. Ficaram lá, ocuparam funções políticas e tal, e não têm a mínima condição do Estado Supremo. Chico, você tem toda a razão. Eu vou começar pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é um amoral como pessoa. Quer dizer, eu convivi, eu era deputado, ele estava ligado àquela altura ao grupo do Kassab, etc. Foi secretário de Estado em São Paulo. Foi secretário. Então, o Alexandre de Moraes é um amoral. Quer dizer, ele é um homem que não tem escrúpulos. E agora eu não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei quem está dando suporte a ele. Porque nem ser um homem de coragem, ele nunca foi. Porque você ainda pode ter pessoas que não prestam, mas que têm coragem. Você pode divergir do sujeito, mostrar que ele é podre, mas é um homem de coragem. Tem coragem física, coragem moral. Ele não tem, mas tem coragem física. Ele não tem coragem. Tanto que naquele dia que ele sentiu que podia tremer a casa dele, botou mais de 60 viaturas da Polícia Militar para proteger o quarteirão, a quadra onde ele morava. Eu era presidente do CONTRAN, estava ameaçado de morte, metralharam a fachada da minha casa, na rua Augusto Paulino, 61, onde eu morava. E eu não pedi proteção da Polícia Federal e eu tinha direito. Porque não dá para você ser um homem público e ter medo. Não dá. Esse é o primeiro... Você falou no Justo, o Justo dizia assim, o saudoso prefeito Oswaldo dizia assim, o homem público não pode ter medo do povo e nem da imprensa. O Justo dizia isso com muita clareza. O Justo era de uma sabedoria. Ele era de uma sabedoria e as pessoas não enxergaram o Justo. O Justo não tem nome de rua em Santos. Tem? Não. A tia Jorge de Cury não tem nome de rua em Santos. Não. Esta cidade é gratíssima aos seus grandes benfeitores. Esta cidade preza a sua história. Esta cidade tem memória. Estou falando isso aqui como palhaçada. Me desculpem aqueles da cidade que se encaixam nessa minha definição. E você falava agora no Aldo Rebelo, quer dizer, um alagoano que é um dado interessante, é um dos maiores estudiosos da obra de José Bonifácio de Andrade Silva. Eu acho que no Brasil ninguém conhece tanto José Bonifácio como ele. Era impressionante os detalhes que ele dava sobre a vida do José Bonifácio. A gente conversava naqueles intervalos entre uma reunião e outra no gabinete dele. E ele com aquela calma de falar, oh Cassione, você sabe que... Tanto que quando eu chegava na sala, eu até falei para você aqui no intervalo, ele dizia assim, eu entrava e ele dizia assim, bom dia, o homem da terra de José Bonifácio de Andrade Silva, o maior dos brasileiros deste país. Ele falava isso. Alagoano. Alagoano. de nascimento, um grande grande figura. entusiasta da obra de José Bonifácio de Andrade Silva. Fernando, já estamos mais ou menos no limite do programa. Fernando, mais alguma coisa? Teria algumas questões. Sim, eu imagino. Faça. Faça a mais provocativa, Fernando. Não, são... A respeito disso de se discute uma nova constituinte, gostaria de saber sua opinião sobre isso, se há espaço com a discussão nesse momento de uma nova constituinte. isso já foi, saiu já na imprensa volta e meia. Sobre o que o senhor acredita que hoje o Supremo está capenga, então falta o ministro ali, o caso da situação do André Mendonça, se já não passou da hora, a sua posição sobre isso, e a sua experiência nas eleições municipais do ano passado, e uma análise aí, de estar perdendo quase o ano das eleições, agora em novembro, o que o senhor avalia aí o atual governo do Pedro Rogério Santos, e essa sua experiência aí nas eleições do ano passado? Olha, você fez, não uma pergunta, você fez várias, isso daria um programa inteiro, e foi agudo nas suas perguntas, principalmente no caso da constituinte. A constituinte, ela seria absolutamente necessária até para dar ao Brasil um regime definitivo, ou é presidencialismo, e aí, com os poderes compatíveis com o regime presidencialista, ou é parlamentarismo. O problema da constituinte é um só, quem fará a constituição? Porque quem vai descumprir, a gente já sabe, quem vai descumprir a constituição, a gente já sabe. A constituinte que saiu da comissão, a constituição, que saiu da comissão de sistematização, que eram 36 membros, e eu fui assessor desta comissão como jurista convidado, aquela constituição que saiu dali, ela era perfeita, não porque eu trabalhei nela, mas eu tenho 14 artigos redigidos por mim na constituição. um deles é o que fixa, fixava, e ainda fixa, e até hoje não regulamentaram, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que isto seria fundamental para moralizar o problema das empresas e dos seus dirigentes, e não se regulamentou até hoje. Então, quem é que, quem serão os constituintes? Se você eleger deputado e senador para ser constituinte, esquece. Esquece, não dá certo. Não dá certo. Tem que ser exclusiva, exclusiva, constituinte exclusiva para isso, eleição exclusiva para isso, ou uma nomeação de pessoas altamente preparadas, qualificadas, de acordo plenamente com você. Plenamente com você. Agora, o presidente Fernando Henrique tentou, o presidente Lula tentou, e outros tentaram também, e não conseguiram. Uma constituinte exclusiva. Por quê? Porque os deputados e senadores não querem abrir mão de fazer a porcaria que eles fizeram em 88. Porque ela saiu, o esqueleto dela era compatível com uma estrutura orgânica maravilhosa. O que fizeram? Acabaram, mutilaram o esqueleto e fizeram uma estrutura orgânica apodrecida. Infelizmente. Esse é um aspecto. Lembrança da eleição municipal, aquela eleição, na verdade, eu vou falar, parece que é conversa mole, aquela eleição eu não disputei para valer e se eu tivesse chance de ganhar, no começo eu estava na frente, estava em primeiro lugar, lembro que as primeiras pesquisas mostraram isso, eu disse para a minha família, se eu tiver chance, eu renuncio à minha candidatura. porque eu entrei naquilo para dar exemplo exclusivamente para os meus netos, para dizer a eles o seguinte, um homem de quase 80 anos não pode desistir, muito menos vocês que são garotos, adolescentes, vocês não podem desistir. Ah, não deu, tentei três vezes e não deu, tentou três e não deu? Depois de tentar 30 ou 300 vezes você disse que não deu. então foi para dar um exemplo, para eles dizerem, olha, o meu avô botou a cara para bater, porque do mesmo jeito que eu critico quando eu tenho que criticar e não tenho conversa, eu pus a cara para bater oito vezes nas urnas. Então eu tenho moral para criticar, porque eu não falo na mesa do botiquinho, eu falo aqui, no microfone, com som e vídeo, imagem, entendeu? Então ali eu ia desistir se tivesse chance mais adiante. Mas como eu vi que a coisa começou a mudar há tempo, falei, não, então eu vou até o fim, até para poder ir nos debates fazer alguns estragos como eu fiz. E com relação ao André Mendonça? O André Mendonça é o homem competente e o homem sério. E é exatamente... Sem força no Senado, né? Sem força no Senado. Sem força no Senado, se o Senado tivesse gente com força para pôr o André Mendonça, o Senado seria outro. Com esse Senado eu preferiria também não ter força no Senado. É que ele precisa ser aprovado para patinar pelo Senado e ser aprovado para ser nomeado ministro. Precisa. E é por isso. E está nas mãos do grande senador Cícero de Roma. Senatos Populosque Romani ao Columbre. Nem Cícero que fez o discurso de Catilina tinha o brilho que tem o brilho. E esse frouxo esse presidente do Senado que é um frouxo que não assume uma posição que deixa as coisas correrem soltas. Está sendo contado para ser candidato à presidência, hein? Rodrigo Pacheco. Eu não duvido que seja eleito. Quanto pior o candidato no Brasil mais fácil ele ser eleito. Deputado Cassione nós teríamos muito mais a conversar mas somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua presença aqui, a sua participação no Jornal Infoque e Mãe Notícias. Muito obrigado, deputado. Checo, eu vou falar agora mais uma vez com o coração. Eu fico muito feliz de vir porque vocês são pessoas que têm opinião. Sempre tiveram. não interessa se a opinião de vocês concorria na mesma direção com a minha. Sempre tiveram opinião. E quem tem opinião para mim não importa qual seja ela tem que defender a sua opinião. E eu respeito tem todo o meu respeito. Eu não respeito o que não tem opinião formada o que tem uma opinião publicada o que tem uma opinião torta de propósito para atingir objetivos torcos. Conveniente. Conveniente. Isso aí eu não aceito. Então, eu é que agradeço, me sinto honrado com mais uma vez estar aqui, Chico, com o Fernando, com o Chalube que eu vi na entrada. Que está aí acompanhando. É. E eu estou muito feliz e quando quiserem eu estou ainda vivo. E enquanto estiver vivo essa boca vai dizer o que esta cabeça pensa e o que este coração sente. Tá certo. Sempre com muita opinião. É isso. Deputado Cassione, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque Manhã de Notícias. Obrigado ao Fernando, obrigado à equipe técnica e especialmente a você, amigo internauta, pela atenção, pela audiência, pela participação. Muito obrigado e amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Obrigado e até lá. Você conferiu Jornal em Foque Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos cada dia mais completa. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos cada dia mais completa. Obrigado. 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 Obrigado.